Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ter um papo sobre investimentos, um tema que já faz tempo que eu não trago aqui no canal, mas é um assunto que sempre rola lá nas lives e tem tudo a ver com a filosofia do canal aqui. Não gastar dinheiro com hardware bomba, não gastar dinheiro com jogo bomba, curtir a sua vida, aproveitar a sua família. E é lógico, acumular dinheiro para quando você quiser fazer alguma coisa, você ter condições de fazer essa coisa. Tem muita gente que chega aqui no canal e manda mensagem, pô Baltar, eu conheci o teu canal por conta daquele vídeo, cuide bem do seu dinheiro. Foi um dos vídeos que eu fiz lá no início do canal, em 2017, falando sobre as minhas filosofias de investimento e de onde veio as minhas filosofias de investimento. As pessoas mandam um e-mail para mim falando, pô Baltar, aquele vídeo mudou a minha vida. Desde que eu assisti aquele vídeo lá, eu passei a me preocupar mais comigo, eu passei a juntar mais dinheiro, a parar de gastar com coisa boba que não valia a pena. E hoje eu estou muito melhor financeiramente. E se você pensar assim, pô, aquele vídeo lá, Baltar, é um vídeo sobre ensinando a investir na bolsa, qual ação comprar, você é coach quântico também? Não, não tem absolutamente nada disso. Nada disso. Eu apenas conto a história de como eu comecei a juntar dinheiro, e eu vou fazer um resumo aqui bem básico para vocês. Eu, quando comecei a trabalhar, eu queria comprar um monitor para o meu computador, e o monitor custava R$500, que era exatamente o valor do meu primeiro salário como estagiário. E como eu não tinha dinheiro nenhum antes, eu falei assim, pô, eu tenho R$500 agora. Se eu gastar dinheiro nesse monitor, que custa R$500, eu vou ter zero de novo. Mas se eu juntar dois meses, continuar a minha vida normalmente, só vou estar trabalhando, eu vou ter R$1.000. Eu posso comprar dois monitores, fazer raid de monitor. Se eu botar ali três meses, eu posso comprar três monitores, ficar igual aqueles caras loucos de trader, que tem um monte de monitor. Só que eu fiz o seguinte, eu continuei juntando meu dinheiro, e depois, mais para frente, eu comprei um monitor muito melhor do que aquele monitor que eu queria comprar inicialmente. E mais um tempo depois, na faculdade, um professor de matemática financeira, ele passou um problema, que era mais ou menos assim, quanto você tem que ter investido para que você possa comprar um carro no valor X, e os juros do banco amortizem as prestações desse carro. E aquilo ali fez um mind blow em mim. Eu falei, cara, como assim? Quer dizer que eu posso pegar um dinheiro meu, botar no banco, e esse dinheiro vai render um dinheiro mensalmente, vai ter uma renda ali que vai cair na minha conta para eu poder comprar um carro? E conversei com o professor sobre aquilo ali, sobre aquele problema, e desde ali eu comecei a procurar formas de investir. porque as caras que são visionários, aquelas pessoas que têm uma visão de mercado muito mais abrangente do que as pessoas da minha família, por exemplo, que não tiveram, foram pessoas que passaram dificuldades na infância e tal, então foram pessoas que tiveram que sobreviver para hoje ter uma condição de vida decente. Só que as coisas são diferentes para a gente hoje em dia, né? Eu sei que a vida é difícil pra caramba, tem muita gente que não tem nada e tal, mas se você tem uma condição financeira, se os seus pais tiveram uma condição financeira legal, não há motivos, não há motivos para que você não queira superar isso, né? Os seus pais te dão ali as ferramentas para que você tenha uma vida muito melhor, muito mais tranquila do que a vida que eles tiveram. Então, eu não tinha essa cabeça de investir, não sabia de nada disso, não entendia nada de banco, né? Comecei a estudar sobre isso e um amigo meu, o Alexandre, ele falou pra mim assim, cara, assiste esse vídeo, que era a filosofia báster de acumular patrimônio. E aquele vídeo ali, cara, foi o vídeo que mudou a minha vida financeira. Assim como a galera fala assim, pô, Baltar, o teu vídeo mudou, aquele vídeo ali e você encontra ele com a imagem horrível, com som horrível, mas você encontra, e aquele vídeo ali é um dos vídeos mais importantes, se não mais importantes, da história do YouTube. Não é história daqui do Brasil, não, é história mundial. Aquele vídeo ali é um primor. E você pode pensar assim, pô, mas o que é esse vídeo, né? Ensina você a investir em ações e tal. Não, não tem nada disso, né? Só fala que você tem que trabalhar mais, investir na sua carreira, pra que você seja um profissional melhor, trabalhar mais, poupar mais, né? Gastar menos do que você ganha, cuidar da sua família, né? Passar o máximo de tempo com as pessoas que você gosta e cuidar da sua saúde também, praticar um esporte, ver uma coisa que você gosta de fazer. E é basicamente isso, né? E a melhor forma que ele falava pra você capitalizar ali, né? Manter o seu dinheiro girando, porque ele não seja comido pela inflação, era comprando ações de boas empresas, né? E ao longo do tempo, você se beneficiar do poder dos juros compostos. Então eu comecei a investir naquela época ali, e eu não perdi tempo estudando sobre ações, sobre não sei o que. E eu comecei a ver empresas que eu conhecia, comecei a comprar ações, eu tomei muito fumo, né? Óbvio, não tinha essa vastidão de coach quântico que a gente tem hoje em dia, que vai falar pra você, olha essa ação aqui, ó, isso não é, não é, não é indicação não, né? Mas essa empresa aqui vai explodir, segundo os gráficos aqui do candelabro amaldiçoado, essa ação aqui vai subir tantos por cento. Então não tinha nada disso naquela época. Então eu fiz aquela parada de atirar primeiro e preparar depois, né? Peguei o dinheiro que eu tinha ali, comecei a investir, ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro, mas eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? É o que diz lá a regra de parede. Não adianta você perder muito tempo estudando as coisas e deixar de fazer. Então é sempre bom você começar ali pra você ir entendendo, né? Ver as ações e tal, vai fazendo aos pouquinhos que você vai pegando. E hoje eu cheguei numa condição financeira tranquila. E por que eu tô falando disso agora, né? Eu tava zapeando lá no Instagram, recebi um daqueles posts patrocinados, falando sobre as ações da WEG. E eu lembro que em 2017 eu fiz algum vídeo sobre investimentos quando a Bolsa tava a 70 mil pontos. Falei, galera, a Bolsa voltou a subir. Aquela desconfiança lá do impeachment e tal. Falei, galera, a Bolsa voltou a subir. A Bolsa tá subindo de novo. Vamos investir em dinheiro. Eu contei a história lá de uma galera que na época, a ação da Petrobras participava de um grupo de games lá da galera. E a galera tava querendo comprar 980 Ti, não sei o que. Na época que as ações da Petrobras bateram 3 reais. 3 reais. Você não compra nenhum aça. Não compra absolutamente nem a passagem de ônibus. Se der mole, não é 3 reais hoje em dia. E eu falei assim, pô, vocês estão discutindo aí, vocês vão gastar não sei quantos mil em 980 Ti. A compração da Petrobras, daqui a 3 meses, 4 meses, vocês compram 10 em 980 Ti. O que a galera fez? Comprei 980 Ti. O que eu fiz? Comprei ação. Eu sou mais malandro que as pessoas? Não. Eu sempre comprava ações. Eu tava ali todos os meses da minha vida, sei lá, desde muito tempo. Em 2008 eu comecei, mas depois eu parei um tempinho, depois eu voltei. Mas eu tava sempre ali investindo meu dinheiro. Então, eu sempre fazia os aportes mensais. E se tem alguma coisa que eu me arrependo disso, era de não ter aportado mais. Quando eu poderia ter aportado mais? Durante muito tempo ali por desconfiança. É lógico que a gente tem medo da Bolsa quebrar e tal. Teve uma época lá, na época da Dilma, a Bolsa despencou e eu vi os meus investimentos caírem, sei lá, 80%. Ali eu lembro de eu estar viajando com a minha namorada e falando assim, cara, eu quebrei. Fali. Fali, né? Tudo que eu tinha foi perdido, mas eu vou seguir a filosofia Baister e vou continuar ali aportando meu dinheiro mensalmente. Beleza. E tudo se normalizou. Tudo se normalizou. Agora, durante a pandemia, as ações caíram demais, a gente viu aí que os coaches financeiros ganharam muito dinheiro com isso. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro. E eu tinha dinheiro para aplicar. Eu procurei algumas empresas que eu já confiava e comprei. Comprei algumas outras. Eu conheci. Por exemplo, a PetroRio era uma empresa que eu só ouvia falar, acompanhava assim de longe. Quando eu fui ver o preço da PetroRio, caiu de R$60 para R$13 na época, né? Em março. E eu falei assim, vou pegar um dinheiro, vou botar aqui na PetroRio. A PetroRio agora bateu R$74, né? É o preço que está a PetroRio. A WEG, que eu comprava lá por R$15, que eu avisei a galera em 2017, está R$84. Não para de subir. Tem muita gente que acaba comprando e quando bate R$50, vende. Ah, comprei por R$15. Porra, bateu R$25, o cara vende. Ah, bateu R$30, o cara vende. Eu não vendo porque eu acabo não acompanhando tanto assim. Porque realmente você fica tentado. Porra, mas aí quando é que eu vou vender essa porra? O que eu vou fazer com esse dinheiro? E se cair tudo de novo? Cara, alguns estudos indicam que a Bolsa só tem um caminho ao longo do tempo, é para cima. Eu não sou o cara mais estudioso, o cara que manja de todas as empresas e tal. Mas uma coisa eu sei que é certa, cara. Você trabalhar mais, ganhar mais, investir regularmente, você vai sempre ter dinheiro para fazer o que você quiser. O que você quiser. Se você quiser comprar uma 3080 TI, você vai ter dinheiro para comprar. Se você quiser fazer uma viagem, você vai ter dinheiro para comprar. Se você quiser comprar um carro, você vai ter dinheiro para comprar. Basta que você, caso seus pais tenham te dado condições, você não colocar os pés pelas mãos. Eu lembro que uma vez, numa live do Baster, ele falou uns ensinamentos e que eu achei super engraçado, mas eu acabei seguindo essas coisas por acaso do destino. Ele falou assim, as coisas que você tem que fazer para você ter uma condição financeira, para você ficar rico, e falar para você ficar milionário. Primeira coisa, não saia de casa. Não saia da casa dos seus pais. Aí eu, porra, cara, beleza. Não saia da casa dos seus pais. Beleza. Tenha uma condição de vida legal, não saia da casa dos seus pais. Se sair da casa dos seus pais, não case. Se casar, não tenha filhos. Se tiver filhos, não separe. Se tiver filhos e separar, não case de novo. E se casar de novo, não tenha filhos de novo. Se você fizer tudo isso, aí você tem que se fuder de vez. Aí você está fudido, não adianta você fazer nada. E lógico que você não precisa levar isso ao pé da letra. É óbvio. Porra, encontrei a mulher da minha vida, quero casar. Casa. O negócio aqui é você não levar isso no sentido literal, mas você também não pode colocar os pés pelas mãos. Eu vejo um monte de moleque novo aqui no canal. Pô, volta, casei com 20 anos. Pô, minha namorada ficou grávida com 22. Agora eu tenho que trabalhar pra caralho. Aí separei, tenho que pagar pensão, que não sei o quê. Então, cara, às vezes é melhor você cuidar de você primeiro, para que você tenha condições de cuidar de outras pessoas mais tarde. seja da sua família, dos seus pais, que vão ficar mais velhos, da sua esposa, daquela pessoa que você escolheu, dos seus filhos, do que você acabar atropelando etapas ali e viver uma vida difícil, devendo, com medo de ser mandado embora do trabalho, porque não tem uma segurança financeira por trás. Então, tudo isso acaba contribuindo para que você tenha uma vida mais complicada. eu não estou aqui querendo ensinar ninguém a viver, não. Não sou este canal que ensina o cara a viver, que ensina o cara a virar homem, que ensina o cara a pegar mulher, que ensina o cara a ficar milionário. Nada disso, cara. Nada disso. A única coisa que eu quero passar aqui para a galera é que você tem que cuidar de você, da sua família e do seu dinheiro. Tem que cuidar do seu dinheiro. E eu avisei, falei com a galera lá, pessoal, 2017, a bolsa vai estar subindo. Começa a investir dinheiro, começa a aprender. Começa a aprender. Tem muita gente que chega aqui e fala, você fala de investimento, como é que eu invisto em ações? Procura, filho. Procura. Não quer que eu compre para você também, não? Então, a galera está muito mal acostumada hoje em dia. Está muito mal acostumada. E é claro que você tem que também dar sempre um jeito de poder ganhar mais dinheiro. Se qualificar profissionalmente, tentar ser o melhor na sua profissão. Ah, Baltar, mas porra, eu não consigo trabalhar porque todo mundo pede experiência e eu não tenho experiência. a vida é difícil para todo mundo. Trabalha de graça. Trabalha de graça. Eu já contei a história aqui também que o meu pai botou para trabalhar de graça porque a mãe dele botou ele para trabalhar de graça também. Para quê? Para aprender a trabalhar. E muitas vezes, muitas vezes, em qualquer área, mas eu digo aqui a área de TI, que foi a área que eu trabalhei por muito tempo, cara, você ter a oportunidade de trabalhar com um cara bom, um cara que seja parceiro e tal, um cara que vá te ensinar, um cara que saiba das coisas, vale mais que qualquer salário. Vale mais que qualquer salário que você vai ganhar. Porque você ficar ali um, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses trabalhando, você não ganha porra nenhuma mesmo. Fica assistindo merda de live, fica assistindo essas mulheres na Twitch o dia inteiro. Então, se você ficar seis meses trabalhando com aquele cara, você vai ganhar experiência, cara, para começar a caminhar. Falar, porra, então é assim que funciona. Então é assim que funciona. Então você vai ter ali uma ideia de como começar, como começar a ganhar experiência, como aprender, como estudar, o que você deve estudar, porque tudo isso você vai acabar pegando de cara de mais experiente. é realmente muito difícil você conseguir um emprego sem experiência, mas tem muitas formas. Tem cursos, hoje em dia, que te ensina o básico, tem livro, mas a melhor das coisas ali é você ter a força de vontade para correr atrás e aprender. em relação aos investimentos, eu nunca fiz nada mirabolante, não. Absolutamente nada mirabolante, nunca ganhei super salário, nem nada disso, nada disso. Um cara normal que trabalhava num lugar normal e ganhava um salário normal, a diferença é que eu não gastava com um monte de besteira, não gastava mais do que eu tinha. sempre gastei meu dinheiro, normalmente, sempre viajei, sempre fiz minhas coisas, nunca deixei de dar presente para ninguém e... só que eu sempre fui muito prudente, né, nunca fui lá e gastei mil reais num tênis que soltava tênis de fogo, que nem eu gostava, tênis de um monte de mola, né, essa babaquice toda, nunca peguei lá cem mil reais e gastei na porra de um carro merda, que você sabe que não. Eu sempre quis ter um carro maneirão, sempre quis, mas toda vez que eu fui ver um carro pra comprar, maneiro, eu ficava assim, porra, mas, cara, esse carro não vale essa merda, não vale isso tudo, eu tô sendo enganado, eu tô sendo enganado, aí você vai lá, o mesmo carro que é vendido aqui no Brasil é vendido na Argentina pela metade do preço, então eu sinto essas coisas, ah, mas aí você nunca vai ter, não sei, também não faz tanta falta assim, né, não faz tanta falta assim, mas se você quiser ter, saiba que se você trabalhar mais, poupar mais, ao longo do tempo, você vai ter dinheiro pra comprar o seu carro, não precisa fazer nada igual a mim, absolutamente nada igual a mim, eu tenho a minha vida, eu tenho meus problemas, você tem os seus, né, então, esse vídeo aqui, é só pra tentar abrir a cabeça da galera mais uma vez, né, hoje em dia tem um monte de canais, um monte de conteúdo, um monte de gente indicando livro, um monte de gente dando curso, ah, Baltamar, você fala que os caras são quânticos, caralho, cara, escolhe alguém que você gosta, né, não fica nessa nóia de, pô, comprar e vender a ação, porque isso vai tirar a tua atenção das coisas que são mais importantes, como o teu trabalho, às vezes o cara tá, pô, a bolsa começou a cair, o cara fica louco, aí não consegue trabalhar direito, aí toma o expo, é mandado embora, aí briga com a mulher, aí briga com a mãe, né, porque o cara tá com a cabeça naquela porra, e eu já vi, os investimentos despencarem, muitas vezes, quando despencou agora, na pandemia, eu falei assim, cara, eu já passei, já vi o fim do mundo algumas vezes, né, na manhã seguinte tava tudo bem, já passei por aquilo ali, eu sei o que vai acontecer, né, eu sei o que vai acontecer, então, eu pude pegar ali, e arriscar, pô, é isso aqui, eu tenho esse dinheiro aqui, pô, vou comprar isso aqui, né, e agora você vê, que as coisas estão voltando ao normal, eu não tô aqui querendo falar pra ninguém, porra, faça isso, faça aquilo, apenas, cuide do seu dinheiro, se profissionalize, trabalha mais, invista mais em você, ah, se eu já tenho trabalho, se eu já tenho, já é funcionário público, tenta tomar mais uma forma de ganhar dinheiro, se você quiser, fazer isso, né, mas, a melhor forma, que eu encontrei, de, tirando o trabalho, né, tirando o trabalho, porque, não vai ter investimento nenhum, que vai te pagar mais do que você ganha, no teu trabalho, foi investir na bolsa, né, e, ano passado, é, quanto dos dividendos, né, que as empresas pagam anualmente, eu consegui tirar, mais do que o salário de muita gente, anual, só de dividendo, isso aqui, eu não tô querendo me mostrar não, eu tô falando que isso é o resultado, daquilo que eu fiz lá atrás, daquilo lá atrás, daquela mil prata, que eu investi ali todo mês, ó, recebi o dinheiro, meu salário, ó, ganhava dois mil, investi em mil, ó, ganhava três mil, investi em mil, ganhava quatro mil, investi em mil, tava sempre ali, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, a bolsa subiu, investia, a bolsa caiu, investia, a bolsa disparou, investia, a bolsa despencou, investia, tava sempre seguindo aquilo ali, é lógico que se você, talvez, bolar uma super estratégia, e tal, você vai ganhar muito mais dinheiro, ou você vai perder muito mais dinheiro também, né, mas o que eu tô falando, é que você, tem que começar, a, 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 cuidar da sua vida, principalmente a galera, que é mais nova aí, que perde muito tempo, com besteira, com treta de internet, com live merda, com vídeo merda, com, porra, coach quântico, o cara fica lá fazendo trade, o cara tem cem reais, o cara fica fazendo trade, de cem reais, de centavim, de pega mil reais, fica fazendo trade, cara, era mais fácil, você tá perdendo tempo, investindo em você, na tua carreira, falar, pô, hoje eu ganho dois mil, pô, se eu começar a estudar isso aqui, que tal, tem uma vaga lá na minha empresa, que eu posso pegar, pra ganhar quatro, cinco, né, isso vai ser melhor, do que qualquer investimento, qualquer coisa, ó, pô, o cara é concurseiro, né, já tá concursado lá, mas pô, eu posso estudar isso aqui, eu vou, pô, fazer um outro concurso, pra eu ganhar dez mil, né, então eu vou fazer uma faculdade, pra eu poder, aumentar lá o meu salário, no meu trabalho, e isso vai te render, muito mais, do que você ficar perdendo tempo, fazendo trade ali, com migalinha, né, eu já fiz trade também, já perdi muita grana, com essa porra, entendeu, dá dor de cabeça, você fica estressado, você fica puto, às vezes você ganha, você fica feio, depois você perde tudo, no final das contas, cara, eu devo ter saído no prejuízo, eu nunca parei pra fazer, os cálculos, é, disso exatamente, mas provavelmente, devo ter saído no prejuízo, igual a maioria, pode ter certeza, que igual a maioria, então a máxima, que eu aprendi, na minha vida, em relação a dinheiro, investimento, é cara, sempre que você poupar, você vai ter, seja pra uma viagem, pra comprar alguma coisa, pra comprar um carro, pra comprar uma casa, pra fazer, um, mais investimentos, oportunidades, de investimento, até mesmo pra você, cuidar dessa saúde, ou da saúde de alguém, próximo a você, que esteja precisando, então pessoal, era só um bate-papo, que eu queria fazer, em relação a isso, né, você encontra o conteúdo, muito melhor, que o meu, né, galera, dando tudo mastigado, pra vocês aí, o que você faz, o que você tem que fazer, pra ficar milionário, veja como eu juntei, quatro mil reais, ganhando um salário mínimo, veja quanto range mil reais, na bolsa, tem tudo aí, mastigado pra você, cara, mas, o melhor, investimento, que tem, é em você, o melhor investimento, é trabalhar mais, e gastar, menos, com coisa, supérflua, é claro, então é isso aí, um grande abraço a todos, é nóis, e até a próxima.